Bom dia gente, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar gente, antes de eu começar a matéria quero agradecer a vocês que tem assistido no meu canal, muito obrigado mesmo o canal tem crescido bastante e querendo se inscrever, se inscreva, ativa o sininho de notificação para vocês receberem novas matérias e hoje gente, estou aqui em uma horta e aqui é comum gente, em horta, às vezes lotes vazios você já conhece essa planta aqui, olha aqui para vocês está vendo, é essa planta aqui que eu quero apresentar para vocês é conhecida gente como o carrapicho de carneiro ela também é conhecida como chifre de viado ela dá esse espinho aqui tipo um chifrezinho mesmo, não sei se dá para vocês ver muito comum no pé da gente, isso é uma praga danada e outra coisa também já é conhecida como chifre de viado como eu disse, amor firme ou espinho de cigano então gente, para que serve essa planta? essa planta gente, é excelente excelente remédio quando você faz ele para reforçar o sistema imunológico então vai prevenir você de várias doenças seu sistema vai ficar muito forte é uma planta muito boa para reforçar o sistema imunológico outra coisa também gente, que ela é muito boa para a febre ela também é excelente cicatrizante muito boa para a infecção nos rins se você tem infecção nos rins, está aqui uma planta muito boa também a infecção da bexiga muito boa como se utiliza essa planta gente? você pode utilizar a planta inteira desde a raiz dela a planta inteira se você queira usar se você preferir pode pegar suas folhas mesmo essa partezinha mais de cima aí você colhe ela verde, deixa secar faça o chá em infusão toma de 3 a 5 xícaras ao dia a quantidade gente, vocês podem usar de 30 gramas por um litro de água beleza? aí você pode utilizar durante uma semana pra vocês verem o resultado uma semana aí conforme você está, entendeu? mas geralmente uma semana pra vocês verem está aqui eu não estou aparecendo na matéria gente porque eu estou aqui sozinho no mato, entendeu? aqui na horta aqui aí fica difícil porque eu queria apresentar ela direitinho pra vocês falando com vocês de olho a olho mas não tem ninguém aqui só está eu ainda mais gente eu quero agradecer mesmo quem não se inscreveu, se inscreva ativa o sininho de notificação pra vocês receberem como eu disse novas matérias e é isso gente um abraço a todos e boa saúde e é isso gente não tem ninguém 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 Obrigado.